A Rádio 99, em parceria com o Ministério da Saúde, traz pra você a chamada da saúde. Postos de saúde em todo o país vão abrir amanhã para o dia D da vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Todas as crianças de 1 a 5 anos de idade devem tomar as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Então, procure uma unidade de saúde e leve a caderneta. Há dois surtos de sarampo no país. Não vacila. Quanto mais cedo as crianças tomarem vacina, mais cedo estarão protegidas. Se tem infância, tem vacinação. Rádio 99, o que nos move é a solidariedade. O que nos move é você.